O problema da falta de medicamentos para as pessoas que fazem o tratamento contra a rancenise é desde o início do ano de 2020, quando começou também a questão da pandemia. O laboratório que produz esse medicamento parou com essa produção e aí o medicamento passou a faltar no país. As informações hoje que obtivemos da Secretaria de Saúde do governo do Acre é que a Secretaria tem buscado junto ao Ministério da Saúde uma resposta para saber alguma informação, se tem previsão ou não de chegada desse medicamento para dar continuidade ao tratamento das pessoas aqui no estado do Acre. Mas até o momento não se tem nenhum comunicado ou nenhuma informação por parte do Ministério da Saúde. De acordo com a Sociedade Brasileira de Rancenises, a doença apresenta todos os anos 30 mil casos novos no Brasil. É um dado preocupante porque é um dos países que volta a apresentar o número alto de pessoas infectadas com a rancenise. E aqui em Cruzeiro do Sul, muitas pessoas estão fazendo o tratamento da doença e agora sendo interrompido pela falta do medicamento. A rancenise é uma doença transmitida por bacilo e afeta os nervos. O paciente pode perder a sensibilidade e os movimentos. O diarista João Lima da Silva, de 56 anos, é um dos pacientes em Cruzeiro do Sul que está com o tratamento interrompido pela falta do medicamento. Para continuar o tratamento da doença, que eu quero ficar bom. Eu não quero ficar com sequência em cima de mim, com defeito em cima de mim. Porque o que importa para mim é a minha saúde. E o coordenador nacional do Morran, Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Rancenise, explica como está a situação das pessoas que precisam do medicamento no país e a situação também aqui no estado do Acre. E vamos ouvir o que diz o Arthur Custódio. A situação do Brasil hoje é gravíssima. O Brasil é o segundo lugar do mundo em número absoluto de casos e primeiro lugar do mundo em incidência da rancenise. E a gente, desde o início do ano passado, desde o início de 2020, vem sofrendo com a falta de medicamentos de rancenise por conta de uma falha da produção de medicamentos na fábrica da Novartis, na Índia. E por conta disso, a gente teve várias falhas de remessa pela Organização Mundial de Saúde desse medicamento para o Brasil. A gente precisa urgentemente que o governo brasileiro compre esse medicamento de qualquer lugar do mundo ou então autorize rapidamente os laboratórios oficiais nacionais a produzir esse medicamento para a rancenise. São centenas, são milhares de pessoas no país que estão com falta desse remédio. No Acre, essa falta já iniciou. E pessoas têm, às vezes, 11 meses de tratamento, faltando um mês para ficarem curadas, terem que reiniciar, Deus sabe quando tiver o medicamento, reiniciar todo o seu tratamento novamente. E isso é um absurdo. Em pleno janeiro roxo, que é o mês que a gente tem que falar sobre a doença, a gente não tem remédio. E a gente precisa falar que as pessoas estão doentes, elas precisam saber os sinais e sintomas da doença para poderem procurar o tratamento que não vão ter. Então, elas têm o direito à informação. Mesmo que não tenham medicamento, as campanhas têm que acontecer, porque é um direito das pessoas à informação sobre a doença. Tá aí que coisa, né? A gente vai acompanhar essa situação, porque aqui na nossa região mesmo, do Juruá, a gente pensa que não, mas ainda tem casos de rancenise, inclusive em crianças, viu? Jovens, crianças, pessoas que às vezes vêm de longe da zona rural, ou até da cidade mesmo, que contraem a rancenise. E já pensou a pessoa sem medicamento, que a situação se agrava rapidamente, a gente vê a situação que chegou aí, muitas pessoas que ficaram mutiladas, né? Naquele tempo, que o tratamento não era tão evoluído, a discriminação, muita coisa aí. Então, a gente tem que ficar de olho e tem que dar um jeito desse medicamento. É uma coisa mais a nível nacional, né? E o medicamento até é importado também, é uma situação mais difícil, que as autoridades locais não podem fazer muita coisa. E a gente vai acompanhar aqui para ver se tem solução e para estar informando também a população.